Fala, tio Chico! Oi, Jeremy! Beijão! Um beijão pra você, meu irmão! Beijo, seu lindo! Lá no canal dos Esquecidos, eu estava participando com eles Eu vi Deixei uma pergunta lá antes de ir pra reunião na igreja O que acontece, Chico? Eu, desde o ano passado, que eu estou querendo trocar de moto Mas sempre ouvindo você falar, né? Calma, calma, espere, aguarde um pouco Vamos ver a movimentação, os lançamentos, né? E assim, né? Como eu tomei alguns fofos mental Segurei até hoje O que acontece? Eu estava até conversando lá no canal dos Esquecidos E coloquei, né? Que eu estava querendo pegar e dominar Mas eu tenho 1,90m E sentei na T350X Só que eu não tenho essa experiência A minha cabeça era o seguinte, né? Eu vou pegar a beijagem Porque ela tem uma fábrica aqui Então eu não vou ter problema de peças E não vou pegar as ontes Porque eu posso ter problema de peças Mas eu tenho a consciência Que quando nós compramos uma moto Um automóvel Zero quilômetro No mínimo, três anos Nós não precisamos se preocupar com peças, né? Se cuidarmos certinho Fazer as revisões certas Nós não vamos ter esse problema, né? Só que infelizmente Ocorre alguns imprevistos, né? E eu fiquei nessa dúvida Mas como lá no canal dos Esquecidos Eles foram unânimes lá, né? Na T350X Agora Como eu já estou ciente Que eu já quero, né? Vou batalhar direitinho aí Quem sabe futuramente aí Eu adquiro uma moto dessa A T350TX Falou, meu Javão Um abraço Que Deus te abençoe Continue sendo esse tiozão aí Ajudando todo mundo Né? Um abraço a todos aí no chat também Amém, Jeremy Um beijo pra você, seu lindo Jeremy é gigante Ele já mandou uma foto Montado lá numa Dominar 400 Foi legal pra gente ter um parâmetro De uma pessoa de praticamente Dois metros de altura Numa Dominar E ficou legal O Jeremy ficou bem lá Ficou Ficou bem ajustado Me impressionou isso E Jeremy Eu concordo com os meninos lá Dos Esquecidos Que eu percebi Eu vi que você participou Eu tava lá acompanhando Mas eu vou fazer também Um contraponto A Dominar 400 Também é uma boa opção Pelo fato da Bajar De ter fábrica no Brasil Isso não quer dizer nada Que eles vão ter uma Distribuição de peças adequada Não quer dizer nada Todas as montadoras Estão com problemas De reposição de peças Todas Todas A única que Não tem um problema É a Honda Porque ela tem ainda Em algumas motos Peças paralelas Nacionais Mas quando se fala Em peças originais Genuínas Originais Eles não tem Eles precisam Do mercado Eles precisam importar Essas peças Então todas as montadoras Eu estou cravando aqui Todas Sem exceção Estão com problemas Logísticos Com as peças Se você tiver Um problema específico Numa moto Um problema mais complexo De peças mais complexas Numa moto Honda Que seja importada E que não tenha Facilidade no mercado De peças paralelas Você vai ter que esperar Tá Uma CB500X Uma CB500F Uma Africa Twin Uma Scooter Então pode sim Ter que esperar A mesma coisa São essas marcas Bajaj Zontz Suzuki Hauju TVS Sim Todas essas marcas Elas vão ter Royal Estão com problemas Yamaha Está tendo problema também Então não caia Nessa ilusão De você pensar Que pelo fato De você comprar Uma marca Que está com Uma fábrica no Brasil Você vai ter Uma redução Do problema De distribuição De peças Infelizmente É um problema Generalizado Porque essas peças Elas são importadas E a cadeia logística Está comprometida Então isso é um fato Agora As duas marcas Eu tenho uma confiança Tanto na Bajaj Que tem cada vez mais Demonstrado Botar dinheiro No Brasil Botar fábrica Impor Suas Concessionárias Ampliar Então sim Eu tenho que dar Um voto de confiança O que eu vejo É que A linha Dominar Em específico Tem problemas De montagem E eu fico Muito ressabiado Em indicá-las Nesse momento Eu acho Que no decorrer Desses próximos meses A Bajaj Pode ter Uma melhoria No controle De qualidade Dessas motos Que Deixou a desejar E Hoje Hoje Se você me perguntasse Qual das duas Eu levaria Uma T350X Ou uma Dominar 400 Eu Eu iria de ter T350X É uma moto Que tem muito mais O meu perfil Mas A manutenção De um Azont É muito mais cara Do que de um Abajaj Então Jeremy Você precisa Observar O preço De manutenção De uma Dominar 400 Em garantia Quanto é que você vai pagar Durante o período De garantia E o preço De manutenção De uma Azont Durante os Dois anos De garantia Eu acho Faça as contas Faça as contas Também Do seguro Qual o valor Do seguro De uma Dominar 400 Você que é De Belo Horizonte Qual o valor Do seguro De uma T350X Azont Eu vou colocar aqui Eu não sei se você já tem Mas eu vou mandar Um contato Do Renan Da BNP Você vai poder fazer A cotação do seguro Com o Renan Com desconto Você vai ter desconto De inscrito Aqui do canal Pode falar com o Renan Que fui eu que lhe indiquei Então eu estou te mandando agora Como eu faço com todos Os meus inscritos Todo mundo que está pensando Em pegar uma moto É importante fazer a cotação Com o Renan Da BNP Porque o Renan Ele vai passar para o time Da BNP E você vai ter uma ideia Do preço do seguro E aí você vai ter também Mais um fator decisivo Preço do seguro Preço de manutenção Então são duas motos ótimas Eu tenho ainda As minhas ressalvas Em relação a Dominar 400 Por causa da linha de montagem Mas eu acho que isso vai ser corrigido Lembre-se que A T350X Ela é uma Crossover É uma moto um pouco mais alta Tem mais tecnologia embarcada Se você me perguntar hoje Qual das duas Eu iria de T350X Pelo conjunto Mas a Dominar 400 Acaba tendo aí Alguns benefícios Em relação a custo de manutenção Vale a pena você fazer a conta Tá bom, Jeremy? Fum, 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 Fum e Tor Fumentor Organiza só se pulverar Fumfumentor Organiza só se pulverar Fumfumentor Fumfumentor É que é Fumfumentor 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 FU 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 MENTOL